Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Adeluz. Hoje nós vamos estar, eu vou estar ensinando vocês como colocar o tecido no bastidor. Nós temos dois bastidores, um de madeira e outro de acrílico, né? Então vamos lá. Coloca a sua peça aqui e vamos encaixar. Se você quiser deixar ele bem esticadinho, então você vai ajeitando aqui, puxando o tecido, puxando o tecido para ele ficar bem encaixado, bem puxadinho, mas para bordar é bom deixar ele um pouquinho frouxinho, tá? E aí a agulha é melhor para manusear a agulha. E tem esse outro aqui, tem uma trava aqui, seca, tiramos, né? Aí vem com o tecido. E aí E aí Aí você vai ajustando dependendo da espessura do tecido, tá? Esse ficou um pouquinho mais assim frouxinho, é melhor para bordar, eu acho, né? Mas aí vem de cada um. Se quiser deixar ele um pouquinho mais justinho, tudo bem, tá? Aqui, eu já coloquei o tecido nesse bastidor, né? Então eu vou ensinar para vocês quatro pontos essenciais para bordar uma flor, marrom, marrom, ou o que for que você for bordar, tá? Fazer bainha, etc e tal. Vamos lá. Tirar a linha Vamos colocar a linha Nós vamos usar essa linha cor mais fina que essa, então são dois filodinhas duplas, tá? Se for nessa espessura é só essa linha. Aqui nós vamos fazer um nozinho. Aqui nós vamos fazer um nozinho. Aqui nós vamos fazer um nozinho. Pega a linha Dá um, dois, três, quatro voltinhas. Segura firme Aqui nós vamos fazer um nozinho, né? Não, não. Vamos começar aqui. esse ponto é ponto alinhado em lugares que fala ponto costurado esse ponto alinhado você vai fazer do tamanho que você quiser dá um espacinho o que você quer fazer do tamanho que você quer fazer do tamanho que você quer e o vamos por alinhado tá nós vamos fazer um arremate você viu que eu peguei um fiozinho aqui ó um fiozinho e dependendo do tecido que vocês forem trabalhar não dá nem pra fazer arremate atrás porque se o tecido é muito fino não tem como aí isso já é uma próxima ponto alinhado não sei se dá pra enxergar é com a linha que eu tenho em casa bom colocando assim a linha na agulha tem muitos que dão um nó se você achar mais fácil olha olha aqui ó tá dá uma ratinha aqui tá bom ó eu já deu um nózinho aqui vamos lá para o ponto esse ponto é o ponto costurado não se fala ponto atrás tá tem revista que fala ponto atrás tem revista que fala ponto costurado porque dependendo da região tá bom dá um espacinho né e você volta aqui ó o mesmo buraquinho aqui finalzinho ó o 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 E aí 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 E aí